O nosso vinho da morte pode escutar Rumo a vida, rumo a descanso Vai fugir ou vai feitar a morte Sua vida está em minhas mãos Tente fugir em cá Eu te garanto que de mim não vai se esconder A morte não perde de louco, vai caçar você Demarral, virou próprio sangue Demarral, virou próprio Demarral, virou próprio Demarral, virou próprio